Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para analisar mais um jogo de moda que foi recomendação de vocês, o Combine. Tem uma coisa muito engraçada a dizer sobre esse nome Combine. Tinha um jogo chamado Combine, não escrito dessa mesma forma, mas que era de bolinhas, assim. Se eu achar, tá passando aqui o vídeo dele, mas ele era de bolinhas e você tinha que ir combinando as bolinhas e quando chegava numa certa cor ela sumia. E você tinha que tentar sumir toda. Ai, era muito legal, só que eu nunca mais achei ele pra jogar. Queria muito. E daí quando alguém me falou, ah Isa, joga Combine, eu fiquei... Esse jogo de bolinha? Mas não era. Aqui na minha pastinha, você vai ver esse Combine aqui faz muito tempo, inclusive, desculpa a pessoa que recomendou, que eu demorei, assim, tipo, alguns meses. Acabei de fazer minha conta e a primeira coisa que me aparece é o BTS. O que eu já consegui analisar logo de cara? Me lembra muito Polivore. Polivore foi um site que eu jogava muito... Ó, eu já falei pra vocês várias vezes sobre essas conexões que a gente tem com a nossa infância e com as coisas que a gente jogava ou fazia na nossa infância. Com o que a gente joga hoje, né? Não, eu nunca estudei sobre isso. Eu falo por pura experiência pessoal. E eu vejo muitas pessoas se identificando com isso também. O que é muito legal. Que é sobre... Eu falei no vídeo de Star Doll. Eu acho que é sobre... Quando eu era pequena, eu jogava vários jogos de moda. Inclusive aqueles de papel que você recortava, que vinha na revista das princesas. Você recortava as roupinhas, você recortava a boneca. E você colocando as roupinhas em cima. E tudo isso fez com que, em algum momento da minha vida, eu voltasse pra isso. Jogos de moda. E começasse a jogar Covet. Que se você é novo ou nova ou novo aqui no canal, Covet é um jogo de moda que é o maior do mercado mobile até o momento. Faço vários vídeos sobre ele. Se quiser conhecer tudo sobre ele. Assim, ó. Só você clicar aqui. Em algum momento da minha vida, mesmo que não fosse agora, que eu sou nova, eu iria voltar pra esses jogos de moda. Porque era uma coisa que fez parte da minha personalidade. Dolls, Star Doll, jogos da pole, da Barbie, de vestir. Tudo isso, jogos aos jogos. Eles fizeram parte da minha personalidade, da pessoa que eu sou hoje. E, consequentemente, fizeram parte da minha escolha de curso profissional. Minha escolha profissional. Se você tá achando que é moda, você errou. Eu faço jogos, gente. Então, tem tudo a ver, sabe? Porque jogos de moda realmente fizeram parte muito grande da minha infância. E a pré-adolescência. E o Polivor foi um deles. O Polivor, ele era assim, do jeito que eu tô chutando, que é esse aqui. Que você vai pegando peças que eram reais. Eu sabia na época. Então, quando o Covid chegou, eu fiquei meio louca da vida. Porque, né? Eu fiquei animada. Falei, nossa, legal. Porque elas estavam em formato de desenho e não em formato real como era. E não tinha como vestir ninguém. Então, você pegava essas marcas reais e montava mesmo esse mood board, igual tá aqui. Por isso que eu acho que é parecido. Só que esse já tem um estilo bem mais avançado, né? Tô falando que é cópia, gente. Por favor, não entendo errado. Saibam que eu trabalho com isso. E eu sei que a gente pega referências demais. Então, qualquer jogo que eu fiz, pode entrar em todos os meus vídeos. Pode entrar na minha playlist. Sempre tem uma referência. Ou mais. Vamos ver, então. Aqui tem o feed. Tem as pessoas que o jogo me recomendou. Essa doll... Essa cabeça dessa doll. É dessa doll, eu tô achando. Se alguém pode me confirmar, por favor, comenta aí. Tem vários textinhos aqui. Ai, que legal esse. Nossa, achei muito legal. Ó, eu tô achando super que é parecido com o polyvore. Não sei. Ai, eu tô animada. Quero jogar logo. Ok. Trending. Legal. Recente. Vou curtir aqui, moça. E aqui é pra adicionar, né? Bugou o jogo. Tem uma sorte com essas coisas, né? Olha, bugou que não abre de novo. O jogo travou no meu celular. Poxa Combiner. Eu senti um chat pra conversar. Fashion match. Que que é isso? Ai, que legal. Eu combi isso. Dá pra criar o próprio challenge. Tá, eu quero criar alguma coisa sozinha, aleatória. Da minha imaginação. Tá, vamos ver uma brusa. Ai, tem como... Como assim? Tem como tirar foto das nossas coisas? Ai, dá pra usar o dos outros. Vocês sabem como eu adoro pegar essas coisas que tem no loja. que outras pessoas fizeram, outras jogadoras fizeram. Isso é muito legal. Que massa, gente. Será que é a roupa das pessoas? Isso é muito legal. Caramba. Nossa, tem muita coisa bonita aqui que eu usaria na minha vida real. Perfeito. Quero esse. Dá pra mover, né? Ih. Estranho. Vamos ver os fitos. Cor. Tem umas marcas aqui. Um jogo de moda com uma pegada diferente, sabe? Estava procurando aquela calça que tem um pentagrama. Não sei se vocês sabem. Eu sou louca por aquela calça. Tem como pesquisar? Tem. Ah, não tem então. Tá, vamos ver saia. Já que eu nunca uso saia, vamos usar saia no joguinho. Bem gótica ela. Ah, ficou bom até. Que isso? Tá. Sapato. Vamos ver. Mas tá muito feio isso. Eu só vou colocando aqui e depois eu arrumo. Acho que é isso, né? Hum, entendi. Ai, meu... Gente. Como é que mexe nisso? Tô mexendo em uma coisa e o lado começa a mexer em outra. Entendi. É um aplicativo, basicamente, pela minha leitura rápida aqui, de colagem com o PixArt da vida. Porém, focado em roupas. E dá pra você usar itens a rodo, assim, né? Mas onde que eu encontro as coisas pra usar no fundo? Sim, de homem também, legal. Body parts. Aí, ó, eu tô falando o que é do Stardoll. Presta atenção. As pessoas que botaram essas dolls aqui. Então, elas pegaram de algum lugar. Que chuto eu ser do Stardoll. Se não for, errei. Mas chuto eu que é. Que massa. Gente, pra quem gosta de colagem, esse app tá bem legal. Ai, que brega que ficou. Parece que eu tô lá, lá em 2012. Menos até se duvidar. Tenha bem gótica. Tá, é assim. Pra eu fazer uma colagem legal, demanda bastante tempo. Assim, já consegui perceber pelo estilo do jogo, né? Colagem, né, gente? Colagem demora. Eu não vou parar agora pra fazer uma colagem. São meia, noite e meia. Virei, tô dormindo. Pra fazer uma colagem, super massa. Mas, pra quem curte, pra quem tem tempo e gosta e trabalha com isso, é super legal, né? Nossa, é muito legal mesmo. E tem os desafios. Your month, your color. Green, agora é... Olha o que essas pessoas fazem. Elas têm que passar horas achando as coisas. Já falei pra vocês no último vídeo de COVID. Que eu não consigo fazer desafio, tipo, meia hora no desafio, gente. Eu sou rápida. Eu gosto de agilidade. Olha quanta coisa essa pessoa colocou. Eu fico louca, gente. Eu fico louca de fazer. Eu prefiro pegar tudo que tem aqui e jogar no Photoshop e fazer no Photoshop. Porque aqui não tem camada, entendeu? Eu fui criada, gente. Eu fui criada com camada. Eu sou cria do Photoshop, entende? Não dá. Não tem camada. Eu fico louca. Eu fico... Sério, eu perco a minha solidariedade mental quando não tem camada. É sério. Bom, pelo visto, você só tem que fazer 25 colagens pra conseguir fazer o seu próprio challenge, que eu achei muito legal. Se tem mais alguma coisa neste jogo, quem não ouviu o jogo, meio que uma rede social e eu não ouvi, por favor, comentem. Eu não tenho muito mais o que analisar porque... É assim, na verdade, porque é isso que o jogo tem. O foco dele é fazer colagens. E se eu não sou uma mestre das colagens, ou se eu simplesmente não tô afim de fazer uma colagem agora, não é o melhor do seu desenho. E também vocês iam ver só um vídeo acelerado. Tipo, 80% do vídeo ia ser acelerado, procurando as coisas pra fazer a colagem. Bom, esse vídeo foi rápido mesmo, mas pelo menos eu apresentei vocês e conheci mais um jogo de moda, que inclusive foi recomendação de alguma ou alguma inscrita. Então, se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário. se você vai jogar, se você conhece o jogo, se você curte essas coisas, se foi uma boa indicação pra você. Tchau!